Você não vai acreditar, no programa de antes de ontem, eu mostrei um vagabundo conhecido como Pão Doce. Esse vagabundo perigoso, ele foi preso em flagrante, a polícia trabalhou. 24 horas depois, a justiça solta o vagabundo pela porta da frente. E o vagabundo, 24 horas depois, é preso de novo. Traficando. Você não entendeu mal. Eu mostrei o cara aqui no programa, mostrei. Mostrei esse canalha, aquele tino preso. E aí, 24 horas depois, o canalha é preso de novo. Traficando. Durma com um barulho desse. Acorde satisfeito, a reportagem no Hades para o canhão e mostra para o povo. A nossa equipe de reportagem, mais uma vez, aqui em Várzea Grande, para contar a história de um suspeito de tráfico muito conhecido, gente. Sabe quem é? É o Pão Doce. Só essa semana é a segunda vez que ele vem parar aqui na Central de Flagrantes. Foi trazido agora pelo grupo de apoio do 25º Batalhão. Sempre muito revoltado. Ele diz que não, que ele é injustiçado, que colocaram a droga ali para ele, que estão acusando ele de forma indevida. Mas toda vez que a polícia tenta realizar a abordagem, ele corre. E agora a gente vai contar mais uma história do Pão Doce. E aqui o material que foi apreendido mais uma vez com o Pão Doce, desta vez o grupo de apoio do 25º Batalhão. Gente, várias porções pequenas, né, de substância análoga à pasta base de cocaína. Ali a porção um pouco maior. E detalhe, toda vez que o Pão Doce é detido, ele está com entorpecente. Está aqui, ó, a balancinha digital, não pode faltar o dinheirinho trocado, que caracteriza mais ainda o tráfico de drogas. Por que que você não sai dessa vida, cara? Doutor, isso aconteceu? Ó, eles me abordaram, me levaram... Você estava com a droga, por favor? Não, não, me abordaram, foram lá, buscou a droga, e amarrou na minha frente, entendeu? Cara, mas toda vez é isso, Pão Doce. Ei, tem testemunha, tem... Essa semana já é a segunda vez. Não, não, então, esses caras são covardes, entendeu? Pegou... Pá... Fez na minha frente, a droga na minha frente. O que que a polícia ia ganhar com isso, Pão Doce? É covarde, é covarde. Isso é covarde, é covarde. Eu já filmei o seco umas três vezes, cara. Não tem nada, não tem nada pra morar, não tem nada pra morar. Entendeu? O cara precisa que ele vê esse carro. Olha, tá todo sujo, correu, ele tenta fugir, ele tenta correr da polícia, mas aparentemente não toma jeito. Aí, ó, tá aí, ó. Agora, você imagina, ele na rua, rapaz, ali no bairro da Manga, todo mundo conhece ele. É o Pão Doce, o suspeito de tráfico, o traficante da Manga. Segunda vez só essa semana, rapaz. E toda vez é isso, ele fica revoltado. Ele acha que a polícia não pode fazer o trabalho, né? Ele fica bastante revoltado. Mas esse é o trabalho, tava com droga, várias porções de substância análoga à pasta base, a balança digital. Ele vai se explicar. O que assusta, né, é saber que ele vem, né, detido, vai pra rua, volta pra delegacia, vai pra rua de novo. É aquele, né, o jogo de gato e rato. Infelizmente, a polícia faz o trabalho, prende, mas a justiça não mantém preso. E ele fica nessa. Vai e vem o tempo todo. Só essa semana, já é a segunda vez. Segura aí, Jairo. Pode segurar. Deixa ele aqui na tela. Antes de ontem, ele foi preso traficando em um bairro. A PM passou, segurou ele. Ou seja, a polícia já trabalhou. O pessoal da polícia civil autuou. Encaminhou pro judiciário. Mesmo sendo pego com uma grande quantidade de drogas, o magistrado decidiu liberar o cara pela porta da frente. Achou que ele deveria voltar pro convívio da sociedade. 24 horas depois, ele é pego fazendo o quê? Estudando, mudando de vida? Fazendo uma capina? Fazendo uma diária de ajudante de pedreiro? Não. Ele é pego traficando de novo. Isso é um murro no estômago do cidadão de bem. Durma com uma dessa e acorde logo cedo, satisfeito. Isso é um tapa na cara da sociedade. Tá aqui. Tá aqui. É tudo que a lacração quer. E o vagabundo, quando é preso, quer ser tratado como uma vítima. Vítima o cacete. É um canalha safado. Foi preso antes de ontem. 24 horas depois, esse vagabundo volta preso e ainda quer culpar os policiais. O cara com droga até no rabo ali. E vem culpar os policiais. Vagabundo infame. É por isso que eu digo. Vagabundo nesse país não tem dó de ninguém. E as leis precisam urgente ser revistas. O Código Penal Brasileiro tá defasado. Enquanto as leis tratarem vagabundo como bebê que tem que botar pra ninar e vítima da sociedade, porra, vai ser só no nosso. Vai ser só no do trabalhador. Vai ser só no cidadão de bem. E o bandido vai sair pela porta da frente, rindo e tirando onda.